Horas pontualmente, daremos início à sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Santo. Queria convidar todos os vereadores que encontram-se nas galerias para comparecer o plenário Vicente Avelino das Neves. Pedir à senhora secretária Maria do Carmo, Cacau, que possa pegar a presença de todos os colegas vereadores. Visualmente aqui, já podemos constatar a presença do vereador Denis Maia, vereador Ivo Nogueira, vereador Irismar. Cumprimentar nosso amigo Felipe Messier. Presente também já aqui no plenário o vereador Jonsson, vereador Fábio Holanda, vereador Antônio Francisco, virtualmente a vereadora Neidinha. Cumprimentar o vice-presidente André Cabó. Queria cumprimentar e registrar também a presença do secretário Levi Damascen. Queria convidar para terminar de compor a mesa o vereador Ivo Nogueira, suplente. Se achar, se pertence, quer permanecer na bancada? Parabéns, vereador. Mas seria, não será uma satisfação muito grande poder contar com a presença de Vossa Excelência aqui, nas dependências aqui da mesa. Queria aqui também esclarecer, meu caro Ivo, Vossa Excelência é suplente da mesa. Pode ocupar um dos cargos aqui na ausência do titular. Vossa Excelência, de imediato, seria o substituto do secretário, o substituto do vice-presidente. Por consequência, na ausência do presidente, o vice-presidente assume. Queria pedir aqui que, em respeito à nossa terra, todos nós pudéssemos ficar de pé. Queria pedir ao nosso colaborador aqui, Gil Demar, que pudesse aumentar o som e dar início aí, para a gente dar início antes de iniciar o nosso trabalho oficialmente, diretamente. início aí, com o nosso hino, o hino do município do Alto Santo. Alto Santo é nossa honra, é nossa glória Fazemos parte da tua brilhante história Somos filhos desta terra imponente E defendemos bravamente e fielmente O teu solo fértil e rico Nos assustenta faz mais forte o nosso grito Alto Santo, tua gente Te defende sem temor Alto Santo, para sempre As gerações te cuidarão do imenso amor A cultura rica e forte da tua gente Nos dá orgulho e proclamaça do santense A beleza dos teus montes no horizonte Trae inspiração inesgotável fonte Terra jovem de esperança Abre as portas e forte da tua gente Alto Santo, tua gente Te defende sem temor Alto Santo, para sempre As gerações te cuidarão do imenso amor Alto Santo, para sempre Alto Santo, para sempre As gerações te cuidarão do imenso amor Alto Santo, tua gente Alto Santo, tua gente Te defende sem temor Alto Santo, para sempre As gerações te cuidarão do imenso amor Muito obrigado Obrigado a todos É nesse clima É nessa harmonia É sempre pensando Na melhoria, no engrandecimento Do nosso Alto Santo Que nós iremos tentar aqui Conduzir com a colaboração Com a participação E acima de tudo Com o discernimento de cada um de nós Nas sessões da Câmara Municipal de Alto Santo Eu queria Passar a palavra para o nosso secretário Para que ele pudesse ler O expediente Perdão, vamos logo Queria também dizer que a ata da sessão anterior Foi disponibilizada no grupo Pedir a colaboração de vossa excelência Saber se pode ser dispensada a leitura da ata Todos concordam? Com a concordância de todos Colocaremos em votação A leitura da sessão A leitura da ata da sessão anterior Aqueles que aprovam Permaneçam como se estão Aprovado por unanimidade Pedir a nossa secretária Que possa colher as assinaturas Da ata anterior Passar a palavra para o nosso secretário Para dizer se existe Alguma matéria em pauta O que é que tem no expediente? Senhor presidente Hoje não foi apresentado Nenhuma pauta vinda do executivo Nem do legislativo Para o expediente Nada constando no expediente Fica abolido O tempo do pequeno expediente Momento em que vossas excelências Dispunham de um tempo razoável Para debater Para sugerir Para comentar acerca dos assuntos Como hoje não tem o pequeno expediente Fica abolido Passamos a palavra No grande expediente Abrimos o grande expediente No momento em que cada vereador Dispõe de até 15 minutos Para falar temas livres Temas relevantes Temas que vossas excelências Julguem serem necessários E pertinentes Para usar aqui A tribuna A tribuna da Câmara Municipal Queria saber se pelas inscrições Aqui quem ou qual os vereadores Que desejam usar Do grande expediente O vereador Denis Se inscreveu Na sequência Tem mais alguém? Algum vereador Que deseja usar O vereador Ivo Na sequência Mais algum? O vereador Fábio Holanda O terceiro Está anotando? O vereador Antônio Francisco Na sequência O quarto O vereador Raimundo Nato Jons vai usar também O quinto Não O vereador Jons não O vereador André Cabó Nosso vice-presidente Quer usar a palavra O vereador Pequeno Depois de Antônio O vereador André Cabó Na sequência O vereador Pequeno O vereador Filipe Messier Vai usar a palavra também O vereador Filipe Messier O secretário O secretário Levi Vai usar a palavra Então Com a palavra no grande expediente O vereador Denis Maia Pela primeira vez usando a palavra No grande expediente Numa sessão ordinária Na tribuna da Câmara Municipal De Alto Santo A vontade do vereador Vossa excelência dispõe De até 15 minutos Primeiramente bom dia a todos E a todas que se fazem presente Amigos, colegas Vereadores Imprensa Que se faz presente Amigo divino Platini Meu amigo Reginaldo Importante Seria muito bom Que a população de Alto Santo Se fizesse mais presente Aqui na Câmara A Casa do Povo Aqui na Casa de Vocês Presenciar As nossas falas Ver As pautas Que são trazidas Para essa Casa Do Executivo Levantada também aqui Pelo Poder Legislativo Para que Nós possamos Fazer um trabalho Em conjunto A luz A luz Da transparência Que se envolvam de fato Para que Conversas de De esquina Ou pessoas Que Por sua vez Sem nenhuma Responsabilidade Tenta passar Para os nossos Irmãos Munícipes Em verdades Ou De forma Leviana Tentar levar Situações Que não existem Todos aqui Nessa Casa Tem responsabilidade Capacidade E pode ter certeza Que aqui Terá Haverá Debates Importantes De assuntos Relevantes Que o principal Objetivo Seja O bem comum Da cidade Dos munícipes De Alto Santos Nossos irmãos Temos pessoas Aqui Cada cabeça Um mundo Pessoas Diferentes Em seus pensamentos Mas com um só Objetivo De buscar O que é melhor Para a nossa cidade Tá A gente ouvir De que Essa primeira Sessão Seria uma Sessão Que Seria De baixa Qualidade Isso é um insulto A todos nós Diga o que eu digo E não Faça o que eu digo E não faça o que eu faço Se você prega Humildade Seja humilde Se você prega decência Seja decente Se você diz Tem capacidade Mostre sua capacidade Mas não queira Ninguém Querer Ludibriar Empurrar De goela De goela abaixo Para as pessoas Algo que o colega Não é Tem que ter respeito Tem que ter respeito Eu fico triste Com essas coisas Quando acontecem A gente com muita Humildade Com passimônia Vendo tudo Observando De forma Tranquila Como eu bem falei Para o nosso prefeito José Joeni Holanda Também como eu falei Para a Karine Aquino Todas as pautas Projetos Que forem De importância Para o nosso município De forma Responsável Iremos ler E tudo que for de bom Para o nosso município Não tem por que não passar Por que? Porque Não faz sentido Então calma Tenham calma Porque as coisas Vão acontecer Com a celeridade Natural Do seu Percurso Nada sem ser atropelado Correria Não Não tem por que Tem que ter uma visão futura Do que a gente pretende fazer O que eu falei Aqui na entrevista Aqui para TV Jaguar E reitero A gente tem que buscar Harmonia entre os poderes Trânsito livre Primeira conversa Que eu tive com o prefeito Gostei muito Por sinal Trânsito livre Para conversar com ele E ele tem total liberdade Para vir A essa casa Porque é dele também É de todos nós Essa casa E eu ressalto aqui Algo que eu ouvi De um baluarte Daqui da nossa cidade Que ajudou E continua a ajudar Muito o Alto Santo Eu não conheço ele Pessoalmente Só de ouvir falar Mas eu vejo Suas ações Eu vejo Nas pessoas A fala dele A verdade Um dia Eu Teria o prazer De conhecê-lo Que é o senhor Mimi Eu assisti a uma entrevista De Que Macario fez A Joeni Na ocasião Ele não queria nem falar Eu falei Para Para a Joeni Que eu Estava em Alto Santo Não Mas eu acompanho As coisas de Alto Santo Porque antes De estar aqui Vereador A gente tem que procurar O pão de casa Levar alimento Para nossas famílias Então O que eu ouvi dele Que ele falou Logo no início De tudo Isso é importante Ouvir de uma pessoa De uma figura Importante Como o seu Mimi Para todos nós É que Joeni Olha Joeni Salvo engano Alguma frase Que eu falar aqui Mas ele falou Em resumo De que A prefeitura Não era dele Era do povo Governasse para o povo E que Tirasse essa questão De Adversário político E eu vejo isso Na gestão De Joeni E parabenizo por isso O certo é certo Gente O certo é certo Aqui e em qualquer lugar Os grandes As pessoas Que chegaram Como Seu Mimi Aonde ele está Hoje Consegue com humildade Com transparência Com verdade Sem pisotear ninguém Valorizando as pessoas E é o que eu busco Isso na minha vida Eu fico triste Quando alguém Tenta mudar O seu caráter Para gente Para O que eu mais O que eu pedi aqui E Todo dia eu peço a Deus Que foi o que Deus Ofertou a Salomão E ele A única coisa que ele disse Que queria Foi sabedoria E ele teve A maior sabedoria Todos os grãos de areia Do mundo Não era suficiente Para medir O quão ele era Ficou sábio Então é isso que eu peço a Deus Sabedoria Mas eu não posso deixar aqui Com humildade Pedindo a Deus Que levem a minha fala A todo instante Que certas coisas Não deixem de ser ditas Gente Porque isso é ruim Isso sim Não contribui Nada para o nosso município Isso sim O passado já foi A gente tem que aceitar Certas coisas Na vida da gente E seguir em frente Não ficar Mastigando 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 Isso é ruim Isso é triste Caramba A gente tem aí Um município inteiro Desse Com Toda dificuldade Que existe Nós temos que sentar Conversar Ver o que é melhor Para as pessoas Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho É de que Nossa saúde Nossa educação O esporte A infraestrutura Tudo Funcione Que todos os recursos Sejam Investidos Inteiramente lá Porque nós não precisamos Nós não precisamos Fazer diferente A gente precisa ver Um amigo Um filho Um parente Quem a gente não conhece Mas que é do nosso Cipro Um irmão De De município Ser bem assistido Se não tem como ele vir Vamos fazer chegar Com ideias Com planejamento Esse aqui é o importante Planejar E não especular Parar com ilações E falar a verdade Que nós precisamos É isso Verdade Porque com a verdade Transparência Você entra e sai Em qualquer lugar De cabeça erguida Isso é maravilhoso Tá O secretário Levi Bessa Falou que não existe Nenhuma pauta Não veio nenhuma pauta E nós também não temos aqui Se tivesse Nós iríamos Ler Discutir Tá Mas como não tem Então assim Eu também gostaria muito Seu presidente Fazer um Um agradecimento A uma pessoa Que eu Que eu tenho Muita estima Muito respeito Uma consideração Que é o meu amigo Meu irmão Que me ajudou demais Vinícius da Macena Bessa É um grande ser humano Que Alto Santo tem É um grande ser humano Esse sim No dia a dia A gente vê o quanto Ele ama essa cidade O quanto ele é amigo Dos seus amigos E o quanto ele se preocupa Com as pessoas Tem um Queria que Em forma de requerimento Seu presidente O Pedro Meu primo É um adolescente Criança Ele falou assim Você vê A criança Ela traz verdade Ela é tão É tão simples A verdade é muito simples Foi uma pessoa Que ele estava comigo Na campanha E ele disse Quando ele soube Minha família Os meus amigos De fato As pessoas que me ajudaram Porque eu dedico isso aqui Primeiramente a Deus E a todos eles E a minha família Ele disse Eu vou fazer Um pedido a você De que foi Pedro E aí como Forma de requerimento Por conta Que ele me pediu Também Por ele ser Um adolescente Aquela quadra Do André Dias As luzes foram Cortadas Enfim Ali foi Palco De grandes Torneios Inclusive Jonsson já Teve No seu auge Jonsson A gente viu você jogando lá Ali foi maravilhoso Então assim Para que a gente Vamos resgatar É um Um requerimento Que a gente faz Para Nosso prefeito E Secretário Para ver O que é que pode ser feito Para poder Eu não sei se Existem alguns projetos No caso seria Para a restauração Da quadra Sim, sim Ah ok Obrigado Tá A energia lá está cortada Não tem O piso Já também Restauração da quadra E Iluminação Obrigado A princípio Requerimento De nome de Enfim Então é isso São essas Situações Que a gente vê Conversando Ontem eu estive Em contato com O presidente do sindicato Elano Que também fiz parte Do sindicato Estamos aqui Elano Portas abertas Tudo que for melhor Para o município Eu falei para ele Dentro das Possibilidades E com responsabilidade A gente vai Buscar avançar Amigo Reginaldo Agradeço aqui A sua presença Um homem De De princípios De moral Um amigo meu Então Um prazer Então presidente É para não me alongar Muito Era isso Que eu queria Falar Tá E agradecer E agradecer E dizer Que aqui As coisas vão acontecer Tem pessoas capazes E a gente vai mostrar No dia a dia Nas sessões De que a gente não está aqui Para brincadeira não A gente vai fazer a coisa Acontecer Com fé em Deus Parabéns vereador Denis Sempre Sempre dedicados Sempre lembrando Atuando no sítio André Dias E em toda a região Na sequência aqui Nós temos Escrito O vereador Ivo Nogueira Do Progressista Pedir para Que Pode se dirigir A tribuna Vossa excelência Dispõe do tempo De até 15 minutos Para fazer uso da palavra Bom dia a todos Bom dia Aos nossos Telespectadores Da Que estão vendo a gente Pela internet E Endosso as palavras Do Nosso caro colega Denis Mas antes de tudo Eu gostaria de Relevar alguns pontos Porque Em campanha Eu tive de Gravar Vídeos Elaborar Propostas Tive Todo um trabalho Certo Com Com esse Como é que eu posso dizer Com esse cuidado Para com a minha campanha E recentemente Eu recebi uma ligação De uma pessoa muito querida Que disse Não tenha medo Não tenha medo Levanta a cabeça Olhe as suas propostas Olhe o que você falou O que você prometeu E faça E aí Eu venho aqui Nessa tribuna Hoje eu estou Vereador Mas como eu costumo Falar com O nosso Presidente Renio Quando ele me pergunta Se eu estou Vereador Ou sou professor Ele fica me perguntando Se é um ou é outro Eu digo Sempre me chamam Por professor Porque eu sou professor Eu estou vereador Mas eu sou professor E Mediante isso Depois Eu entrei No magistério No ano de 2007 2006 para 2007 Eu iniciei No magistério Eu já tenho Uma certa estrada E me preocupa muito Mas me preocupa Muito mesmo A forma como O professor É tratado Como o professor É visto Como o professor Às vezes Não é lembrado Muitos foram os anos Que eu vim Sentei ali Onde tem Onde as pessoas Ficam ali Na Na plateia À espera Muitas vezes De uma palavra De um De um acalentar Para o professor Essa profissão Que ensina As profissões Ela precisa Ser assistida Ela precisa Ser vista Ela precisa Ser ouvida Como professor Eu Intimamente Sei Dos problemas Que a nossa Classe Passa E Estando vereador Eu preciso Lutar Pela causa Mesmo que seja Uma luta Meus companheiros Já Já convido Já convido vocês Até para Para dar os braços Comigo E lutar Junto Porque é uma classe Que há muito tempo Vem sendo desfavorecida Ao longo dos tempos Uma classe tão nobre Que gera As outras classes Os médicos Passam pelos professores Os advogados Passam pelos professores Todas as profissões Passam Pelos professores Que a gente Possa Nessa casa Ter um olhar Diferenciado Buscar Realmente Uma avaliação De um plano De cargos E carreiras Do magistério Que Alto Santo Precisa Hoje eu estou Concursado Como professor Da educação básica No município De Irassema Estou professor Tenho lá Meus alunos Minhas crianças Do quinto ano Em duas escolas Na Jaquinha Holanda Campelo E na Obatiza Escolas essas São nota 10 Uma educação Que tem Tem sim Um olhar Para os resultados Mas antes de tudo Um olhar Para a qualidade De vida Do professor A gente sabe Que a jornada De um professor Se inicia Seis horas da manhã Vai até as cinco Da tarde Se você não pegar Um turno noturno Você vai muito Além disso Você não tem feriado Você não tem fim de semana Você não tem direito A nada Só trabalho Nada de reconhecimento Então Enquanto eu estiver Vereador Eu acho que A minha pauta Vai ser Lutar Por essa classe Porque eu vivo Nela Vivo dela E vivo nela Concedo uma parte Vereador Claro Agradeço Vereador Eu não tinha como Deixar passar Esse momento Sem lhe pedir A oportunidade De lhe apartear Eu estou aqui Extremamente feliz Em ter aqui Nessa casa Verdadeiramente Um representante Da educação Um professor Na plenitude Só para vocês Só para vocês terem Uma ideia Esse rapaz Que aparenta Novinho Ele não é tão Novinho Não Aqui do meu lado Tem um ex-aluno Dele Você tira por aí Um vereador Que é ex-aluno Dele Então Meu caro Ivo Era parabéns Eu também sou professor É uma causa Que a gente Assim Não apenas Acha Bonita Mas que ela é Extremamente importante No entanto No entanto O professor Que está em sala De aula Vivendo o dia a dia Tendo contato Com os alunos Ele realmente Tem esse sentimento Mais florado E vossa excelência Traz aqui Para essa casa Esse sentimento Traz aqui Para essa casa Apesar da pouca idade Ainda Mas traz essa vivência Que não é tão recente E ainda mais Tem uma pauta Que eu tenho certeza Que vossa excelência Vai sempre Que puder Vai usar aqui Com muita propriedade Que é a pauta Da cultura Vossa excelência Eu não tenho dúvida Não vou dizer Que é a pessoa Mais capacitada Nessa área Aqui no Alto Santo Mas dentre elas Eu não tenho A menor dúvida Que é E queria só pedir permissão A vossa excelência Só de um minutinho Que ia parteando Para registrar e agradecer A presença aqui Do nosso conterrâneo Nosso conterrâneo E vereador de tabuleiro Damião do Porvão Nosso vereador também Como também O nosso outro colega Vereador lá Francisco Feitosa Não é isso? Francisco Feitosa Então fica aqui Os nossos cumprimentos Obrigado por prestigiar Receba aqui Por parte de todos os vereadores Aqui De todos os funcionários Enfim da Câmara Municipal As nossas referências Muito obrigado Obrigado pela parte Vereador Que é isso Rapaz Está livre aqui E aí Nós precisamos Com esse olhar mais clínico Aqui dentro dessa casa Ver realmente essa classe Que não é pequena Alto Santo hoje conta com Quantos professores? Vossa excelência Mas na minha época Eram quase Quase 300 É muita gente São muitas famílias São muitas pessoas Que dependem desse ofício Para sobreviver Então A gente necessita Com caráter de urgência Ver a questão Do plano de cargos e carreiras Dar um olhar mais atento Porque enquanto Todos os municípios Já viram isso Nós caminhamos na rabeira E os professores de Alto Santo Ainda não tem direito Ao texto da carga horária Precisamos Colocar os pontos Pontoar E Como já foi pedido Como já foi falado Não diminuir a qualidade Daqui dos nossos trabalhos Mas sim sempre elevar Mas não elevar com demagogia Elevar com projetos Elevar com ações Elevar com falas Que realmente contemplem As pessoas Que estão ali fora Trabalhando Dando seu suor Buscando resultados Trazendo sim Recursos Porque quando um professor Ele executa um trabalho Com maestria Ele traz resultados E resultados Trazem dinheiro Para o município Para você Professor Que está me vendo Agora pela TV Macario Sinta-se abraçado Eu estarei aqui Com um único propósito Ou melhor Com um único propósito Não porque eu também Tenho que Revalidar meus amigos Mas eu estarei aqui Com um propósito De buscar As melhorias Que o alto santo Precisa Para essa classe O meu amigo pequeno Antes de subir aqui Eu bati no ombro dele E endosso Ele que é um cara Que trabalhou Trabalha pela saúde Foi um cara que eu conheci O trabalho dele de perto Sempre atendeu a todos De forma Maestral Outro ponto Que eu até bati no ombro E disse Você pode contar comigo aqui Nesse ponto Você pode contar comigo Que seria O piso salarial Dos enfermeiros Que também foi Uma fala minha Em campanha Então se você Estiver interessado As minhas redes sociais Estão lá Eu não apaguei nada Acabou a campanha Me falaram Ivo Apaga essa rede social Cara Tira isso daí Eu disse Não, deixa Isso é um documento Isso é um documento Da minha fala E da minha palavra E como eu asseguro A palavra de um homem Ela tem que preceder ele Vamos elevar Vamos elevar A qualidade Desse trabalho Nessa câmara Obrigado E bom dia Parabéns Vereador Ivo Eu não tenho dúvida alguma Que vossa excelência Trará uma contribuição Muito grande Para o parlamento municipal Como também Para todo o município Da terra do Minindeus Para fazer uso Da palavra Retornando aqui A essa casa Oficialmente Pelo partido Progressista Vereador Fábio Holanda Vossa excelência Dispõe De até 15 minutos Para fazer uso Da palavra No grande expediente Bom dia a todos Meus colegas vereadores Funcionário da casa E alguns amigos presentes Nosso amigo divino Radialista Professor Joel E os vereadores Do tabuleiro do norte Que está aqui Primeiramente Agradeço a Deus Só quero Falar umas simples coisas Eu não tenho uma oratória boa Nenhuma dicção Tão boa também O que eu quero Passar para vocês E todo o nosso Povo do alto santo É que não vamos ter Nada contra A gestão Que está aí Por sinal Uma boa gestão Todos os projetos Bons Que vêm Eu estarei à disposição E acho que meus caros Colegas também E é isso aí Eu estou falando isso Porque eu vi Umas pessoas Falando que talvez Essa câmara nova Viesse Ter uma imposição Aí com o nosso prefeito Não vejo Nada contra Muito pelo contrário Muito a favor Meu amigo Felipe Abraço É só isso que eu quero Passar para o nosso povo Muito obrigado Obrigado vereador Fábio Holanda Parabéns Como sempre Sucinto nas palavras Mas objetivo Da mensagem Verdadeira Aquilo que Objetivo para o momento Dando sequência Aos colegas vereadores Inscritos Pelo tempo regimental De 15 minutos Daremos a palavra Ao vereador Antônio Francisco Pelo Partido dos Trabalhadores A excelência dispõe De até 15 minutos Na tribuna Bom dia a todos Excelente senhor presidente Companheiros Imprensa Os amigos que nos visitam Damião do Povão Seja bem vindo Alegria O irmão Chicão Damião que é Prima da minha esposa Ainda bem É verdade Gente A gente escuta Algumas vezes Em alguns momentos Coisas que eu acho Que a gente Devia até ponderar E precisa que se ponderem Nós estamos num momento Novo Para nós Para o município De fato Estamos chegando Eu E nós que estamos chegando aqui Pela primeira vez Não temos Essa experiência Que muitos Queriam que a gente tivesse Mas aqueles Que aqui chegaram Pela primeira vez Também chegaram nessa condição Então peço a cada um Que possa nos dar essa oportunidade De mostrar De trabalhar E que em vez de Criticar Possa nos ajudar A fazer dar certo Que se juntem Os profissionais da saúde Gerem suas demandas Para que nós possamos Para que nós possamos aqui Brigar pelos interesses Dessa classe Os professores Os agricultores Cada uma das classes Do nosso município Vai estar representada E vai ser por todos nós Cada um vai dar o melhor De si Naquilo que for possível E essa somatória De cada um Vai dar o resultado Se Deus quiser Somando com o executivo Do município Porque não é Nossa intenção Chegar aqui Porque viemos De oposição política Mas a nossa oposição Não é povo não Se a gestão Governar para o povo Assim também Vamos estar Governando para o povo E vai ser juntos Que se Deus quiser Vamos fazer dar certo Mas precisamos Ponderar Assim como nós aqui Estamos chegando Na condição de aprender Na condição De trilhar um caminho De nova condição Precisamos também Que o município Tenha um entendimento Que não depende só de nós Dos acontecimentos Que se seguem Precisamos lutar Precisamos apoiar Mas precisamos Que deputados nos ajudem Precisamos que o executivo Do município Esteja disposto a fazer E é juntos Câmara Prefeitura E povo Que tem essa condição Porque se um de nós Se desapartar Aí sim Aí nós vamos ter problema E nós não precisamos Que isso aconteça Porque quando isso acontece Só quem perde é o povo E já vem perdendo tanto Porque Não é Escondido de ninguém As limitações financeiras Que o país inteiro passa E o município De Alto Santo Não é diferente E a gente sabe A gente chega na condição De saber disso Que a gente Não tem recursos Para fazer tudo O que precisa Mas a gente vai lutar Para fazer Tudo o que for possível Dentro das condições Que o município tenha E todo o tempo O foco vai ser o povo Todo o tempo O foco vai ser as comunidades E cada representante De luta De comunidade Associações Sindicatos Que possam vir para cá Que possam fazer uso Dessa tribuna Que é do povo Reivindiquem Mostrem a situação De suas comunidades Peçam E aqui nós estaremos Prontos a defender Cada um Naquilo que for possível E se Deus quiser Vai dar certo Confiando em Deus Eu queria que O companheiro Johnson Está trazendo um projeto E como eu estou falando Primeiro que ele Desde Zá Me associar Com o companheiro Nesse projeto Está sendo criada Uma rua nova Aqui dentro das áreas Do Saldoso José Cabó E o Johnson Está trazendo esse projeto Que é de criação Dessa rua E homenagear Esse que Sem dúvida nenhuma Foi importantíssimo Para o município de Alto Santo Fazendeiro Ceramista Vice-prefeito Ex-prefeito Que deu Grande contribuição E que deixou Aí uma herança Muito bonita Uma família Vereador Esquecente o mais importante Ele foi vereador Da primeira legislatura De Alto Santo Vereador E eu quero Me solidarizar O Johnson Nesse projeto Eu acho que é importantíssimo Muito justo Merecido Por tudo que Zá Cabó Representou O município de Alto Santo Obrigado a todos Vamos juntos Vamos juntos Que vai dar tudo certo Se Deus quiser Abraço a todos Agradeço Antônio Agradeço Antônio Francisco Queria também Aqui Já Iniciar Agradecendo Agradecendo Todos os vereadores Obedecendo O tempo regimental Parabéns Eu Como é a primeira sessão Ordinária De alguns Aqui De sete Novos vereadores Eu queria que O vereador André Cabó Aqui Fez a permuta Ele estava na sequência Mas queria Convidar Para fazer uso Da palavra Escrita aqui No grande expediente Pelo tempo regimental De 15 minutos O vereador Irismar Pequeno Do hospital Até saber se Vossa excelência Prefere ser Chamada aqui De pequeno Ou de Irismar Pequeno do hospital Do PT Do progressista Bom dia a todos Em nome do presidente Desejar um bom dia A todos Novos vereadores Aos colegas Aqui de Tabuleiro Ao professor Joel E a TV Macaro Meu amigo Luiz Santana Imprensa aqui presente Na pessoa do meu amigo divino E em nome do meu colega De trabalho E amigo pessoal Reginaldo Desejar um bom dia A todos aqui presentes E a todos os internautas Que nos assistem Através da TV Macario Bom dia Junto com os demais colegas Eu quero Propor A elaboração De um plano de carga E carreiras Para a área Dos profissionais Da saúde A gente Enquanto profissional De saúde Atravessamos Esses dois anos Essa pandemia Que mexeu com A saúde E o psicológico De todos E agora Está voltando Com força Novamente E a gente Quer aproveitar Para ver Presidente O porquê Que no Estatuto do servidor Tem direito A insalubridade Adicional noturno E isso não é pago A gente Para os funcionários Da saúde E aqui E aqui também Me solidário Com o colega Junto E os demais vereadores Que tiver algum Projeto Tem o meu apoio Para que juntos A gente seja forte E possamos Trabalhar Em prol realmente Do povo Em nome do meu amigo Elano Quero dizer que o sindicato Dos funcionários públicos Tem o apoio da gente Inclusive tem o meu A gente compactua Com algumas ideias Que é favorável Ao povo E a todos os funcionários E a missão Da gente aqui Enquanto vereador Que a gente permanecer É trabalhar Por dias melhores E buscar melhoria Para o povo Indiferentemente Da área que a gente atua Que no meu caso É a saúde Mas em todas as áreas Porque acredito Que todas as áreas É importante Para alavancar O funcionamento E o engrandecimento Do município Obrigado a todos Parabéns Parabéns pequeno Dando no segmento Aqui Está escrito Para usar a palavra Pelo tempo regimental De até 15 minutos O vereador Felipe Messier O vereador Felipe Vai permutar Ou você não vai falar mais? Vai falar? Fez uma permuta Com o vereador Raimundo Nonato Popularmente conhecido Como Jons de Lafayette Do PT Do Partido dos Trabalhadores Vossa Excelência Dispõe de até 15 minutos Para fazer uso da palavra Bom dia a todos Primeiramente quero agradecer A Deus Por essa oportunidade Bom dia Meus novos Colegas vereadores E bom dia A TV Macar Bom dia Joel Bom dia Divino O vereador Tabuleiro E também quero Agradecer também A seu Mimí Pela grande contribuição Que tem ajudado O novo povo De Alto Santo E quero também agradecer A seu Mimí A todos Que estão em São Paulo Empenhado Ajudando a gente Reginaldo Neudo Velho Todos eles Dando essa contribuição Também aqui Para o nosso povo De Alto Santo E Ivo Falar em professor Ivo Você tem meu total apoio Porque Quais todos Lá em casa São professores Minhas irmãs Quais todos São professores Que precisaram Do meu apoio Também Estou aí junto Pode contar comigo E O André Não é Porque Essa é da família Do José Cabal Mas É porque eu também Eu posso dizer Que sou da família Meu pai Foi junto Com Gilmário Cabal Aqui nessa casa Legislativa E eu tenho Uma consideração Muito grande Com Gilmário Com Antônio Cabal Aí eu queria Que meus colegas Vereadores Aceitarem Esse meu projeto Com coração É Eu quero Só que A gente Estou aqui Nessa casa Aqui Eu quero Perguntar Que a vocês Aqui Sobre A água Lá Da Baixa Nova Por que Não chegou Na Baixa Nova Ainda Se é Pode ter Um problemazinho Se é do Cisar A gente tem Já tem Temos uns vereadores Aqui A gente pode Cobrar o Cisar Por que Não chegou Essa água Está com Eu acho que Sabe que o Ombro só Dessa água Não chegou Ainda Na Baixa Nova Eu andei Lá na Baixa Nova O pessoal Estava me cobrando E certo Vereador Só para a gente Identificar aqui No caso Vossa Excelência Porque assim O Cisar Pelo conhecimento Que nós temos O Cisar Ele administra A água Então Vossa Excelência Queria requerer Aqui a prefeitura O governo do estado Nesse sentido Tem que fazer É assim A gente tem que Fazer uma reunião Para saber De onde é Se é na prefeitura Para o Cisar Se ela está atraindo O problema Que é que a gente Em outro momento Se reúna Para Ok Obrigado Sim E outra coisa Que está esquecido Não sei se vocês Já comentaram aqui Eu noto a gestão Bati até forte Lá no matador Também Eu sou João da Marcena E até agora Esse matador Não saiu Vamos também Cobrar também Vamos Ser rigoroso Com isso aí Que já está Passando do prato E aqui também Eu quero avisar O meu amigo Jornil Prefeito José Jornil Holanda Que Está trabalhando Fazendo uma boa campanha E pode ficar tranquilo Que eu acho Ninguém aqui Vai ficar contraído Muito obrigado a todos E tenham um bom dia Obrigado Parabéns Vereador Jons Usando regimentalmente Seu tempo Com relação João Se eu estou dando Um esclarecimento Foi debatido aqui Aliás Foi comentado aqui Várias vezes Algumas vezes aqui Inclusive o secretário Aldísio A informação aqui Sentado aqui É que ainda Continuava na situação De Acho que Acho que Um empecilio lá Maior É a licença ambiental Estamos na terceira gestão E Que se persiste Esse problema E realmente É um dilema Nós Levantamos Esse questionamento Aqui E ele Se prontificou Que está fazendo De tudo possível Para que seja Solucionado Parabéns É um pleito Que vossa excelência Vem trazendo aqui De extrema relevância Para fazer uso Da palavra agora O vereador Vice-presidente André Cabó Mais uma vez Com a permuta Benevolência Do vereador Felipe Messier Vossa excelência Dispõe de até 15 minutos Bom dia Bom dia Presidente Bom dia Meus colegas vereadores Bom dia Público que nos assiste Bom dia Os colegas vereadores Tabuleiro do Norte Grandes guerreiros Também Em todos vocês E eu Queria Imprensa Que é presente No Plotini Eu queria Meu presidente Fazer um requerimento Triste De volta e pesar Do Claudiano Cabó Felizmente É Faleceu E eu Eu queria Fazer esse requerimento Para a família Cabó E Rogério Citando aqui Continuando A família Cabó Vereador Vice-prefeito E prefeito Nosso município José Rogério Cabó Irmão da minha avó João Sim Eu fico muito feliz De fazer parte aqui Dessa família Cabó E Rogério Parte da minha mãe E José Cabó Deixou a história aqui Do nosso alto santo Né Quero deixar um abraço Aqui O filho dele Antônio Meu primo Que Deus abençoe você também E José Cabó Deixou a história Aqui no nosso município Né Uma história Que a gente Sei como da família Eu como da família Estamos continuando aqui Para fazer o melhor Para o povo Porque o povo Precisa e merece Do bem-estar Precisa Do melhor Em muitas áreas Em todas as áreas Eu vendo aqui O pequeno da saúde Pequeno do hospital Como é chamado Eu fico feliz Pequeno Você está aqui Como vereador Hoje É Tentando melhorar A nossa saúde No nosso município A gente agradece Que nós temos Joel Mas Sempre eu falo aqui Nessa tribuna aqui Que a saúde Não tem limite A saúde Não tem parede A saúde É tudo Porque se você não tiver saúde Você não tem uma educação Você não tem uma Não tem nada Então Pequeno Eu Eu como vereador Todos os vereadores aqui Estão aqui Nessa batalha Para uma melhor saúde Para o nosso município E não vamos parar Não vamos abaixar a cabeça Vamos Junto com a nossa secretária Junto com o prefeito Tentar fazer a melhor saúde Do Ceará Porque o nosso povo precisa O nosso povo merece E infelizmente Tem algumas coisas ainda Uns pontozinhos ainda Irregular Algumas coisas Algumas falhas Mas essas falhas A gente Está aqui Para tentar melhorar Estão de parabéns E parabéns A sua nova caminhada Aqui também Nessa casa Já falei Na sessão De pós E vocês Estão de parabéns Com certeza Essa câmara Não vai ficar Com baixo rendimento Meu presidente Essa câmara Vai continuar Essa câmara Vai trabalhar Para o nosso povo Colega baiano Você leva esse recado Lá para o povo de São Paulo Hoje nós temos Muita gente Aqui de Alto Santo Morando em São Paulo Tem o meu irmão Tem minhas tias Talvez hoje Tenha entre duas A três mil pessoas Aqui de Alto Santo Morando em São Paulo E quer a melhoria Do nosso Alto Santo Presidente Quer a melhoria Da nossa saúde Quer a melhoria Nas nossas estradas Quer a melhoria Na nossa segurança E eu peço a vocês Que estão entrando Eu também sou novato Também Estou no segundo mandato Mas eu peço a vocês Para se unir A nós O nosso secretário Nosso prefeito E tentar Melhorar cada vez mais O nosso município Nosso município É um município muito grande Muitas estradas E Mas nós somos onze Ainda dá para se dividir Dá para olhar E dá para vir aqui Essa casa toda Sabe fazer o requerimento Para o nosso secretário Para Melhorar Algumas coisas ainda Que falta Trazer aqui Para o nosso município As estradas Meu presidente Infelizmente As estradas Da nossa Beira Rio É uma estrada Que está Quase intransitável Mas a gente já vem Fazendo requerimento A gente esteve com o prefeito Prometeu de novo Mas vamos Vamos reforçar o requerimento Para que as estradas Não só da Beira Rio As estradas do nosso município Começarem A refazer Porque Até para as ambulâncias Que estão indo lá Hoje de manhã Eu estava lá cedo Ia passando uma ambulância E Com muita dificuldade A gente Até imaginei Se fosse uma emergência maior Não tem como Você sair Com mais de 20 quilômetros Num carro Da Beira Rio O nosso amigo Reginaldo Está aqui Conhece A nossa região É uma região muito grande E a gente Pede O nosso secretário Que Tente Fazer Essas nossas estradas O mais rápido possível Porque está precisando Mas nós precisamos Fazer uma estrada Melhor Meu colega Vereador e presidente Hoje Nós temos material Lá na nossa Beira Rio Material bom Comprovou agora Passou Esse ano A gente teve os melhores invernos De todos os tempos E onde foi colocado o cascaio Não foi abatido O cascaio O checho Mostrou Que realmente É o material que precisa Para aquela estrada O Dr. Francisco Pediu uma parte Isso O que ele pediu A vossa senhora O Johnson pediu Do que para lembrar Que ele esqueceu De mencionar a Baiana E a contribuição Que ele tem dado Ao município Estão lá em São Paulo Gerando emprego Fazendo tudo o que pode Para contribuir E eu queria aproveitar E me solidarizar Esqueci Com o Ivo Com o pequeno De forma que eu acho Que nós Devamos estar todos alinhados Agradecer Agradecer A nossa excelência O presidente A vossas senhorias Que aqui estavam Quando chegamos E pela recepção Que tem nos dado E é vocês Nossa base Porque você tem sido Nosso apoio E assim vamos caminhar Juntos Deus quiser É assim que a gente Entende Obrigado 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 Doutor Francisco É assim que a gente Precisa caminhar Nessa câmara Se unido Em uma só causa A melhoria Para o nosso município Professor Ivo Denis A fala de vocês Foi espetacular Precisamos De educação Sim Educação Com mais Admiração Precisamos Um professor Mais alegre Precisamos Um professor Com mais felicidade Precisamos Começando Dos nossos funcionários Da educação Com mais alegria Começando lá Da merenda escolar Começando lá Da merenda escolar Ao professor Uma merenda de qualidade Porque Os nossos alunos É uns alunos Infelizmente ainda Com uma classe Existe muita dificuldade Tem muita criança Que vai sem o lanche Para os colégios E precisamos De uma merenda de qualidade Uma merenda boa E como precisamos De um professor bom Mas para isso Precisamos Que a nossa secretária Faça O nosso professor De merecer Concedida a parte Denis Obrigado André Vereador André Falando em professor Eu tenho uma irmã Que é professora Dejana E minha esposa Também é professora Citei O sindicato Quando eu conversei Com o Elano Que é o presidente Inclusive Fiz parte Da mesa Diretória Porque Eu não quero citar Só uma classe Só os professores Eu vejo Eu vejo E merecidamente Que para mim O professor Ele é É a base Se tudo Que toda profissão Que existe hoje A gente deve ao professor O médico O advogado Tudo Alguém ensinou Mas existe Outras classes Eu não gostaria De ser Também só Redundante Porque as vezes Passa o sentimento De que somente O professor Existem outras classes Assim Eu sou servidor público Municipal Motorista Categoria D Reginaldo Meu colega Também é André Cabó Também é Existe o auxiliar De serviços gerais Existe Entre outras Várias funções Então Eu me sinto mais confortável Quando eu entrego isso Nas mãos Como observação Do sindicato Porque ele tem que olhar Todo o conjunto Nós não podemos Só ver a questão Do professor É isso Eu já falei Em alguns momentos Defendo totalmente Os professores Têm meu apoio E para mim É a profissão Talvez a mais importante Entre todas Então É É me solidarizando Com todas as outras Funções Profissões Servidores Que eu Apoio Por isso Eu cito A questão O nome do sindicato Para que Todos Sejam Contemplados Todos De maneira Igualitária Obrigado 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 Vereador Denis Denis Só para falar Também aqui Só para agradecer Minha fala Mas Denis Você trouxe aqui Um pedido Um requerimento Para o município Sobre Infelizmente O corte da energia Lá do André Dias Eu acho Que o prefeito Não está sabendo Isso Acho que o secretário Não está sabendo Porque se ele estiver Sabendo Infelizmente Isso eu não concordo Porque Eu já passamos gestões Eu jogava bola Gestão Que o prefeito Passava quatro, cinco meses Com a energia De uma quadra cortada Até do colégio Isso não pode acontecer Mais nesse município Nesse país Isso não pode acontecer Eu peço Urgentemente O nosso secretário Que vá olhar Com bom olhar Para aquela comunidade Uma comunidade do Arisco André Dias Porque o Arisco Vem para o André Dias Chega a noite Primeiro presidente E não tem uma quadra Para jogar Eu acho Que o prefeito Não está sabendo disso Eu também Não estava sabendo Não sei quanto tempo está Mas eu peço Urgentemente Também Queria Presidente Junto ao requerimento Do vereador Denis Eu peço Uma permissão Do vereador Denis Pode ser subscrita Então vereador Está acabando meu tempo Presidente Eu queria dizer Que a Beira Rio Não se preocupe Que a gente está lá Para trabalhar Para fazer Para aquela Beira Rio E não só a Beira Rio O nosso alto santo Essa câmara Está aqui Portas abertas Que venha mais gente Assistir Essa reunião De sábado Porque Nós Onze vereadores Não Quanto A população Faz parte Do requerimento Se está faltando Uma estrada Lá no Baixo Grande Aí o vereador não vai Chega aqui Fala Para algum vereador Se está faltando Se tem um problema Lá no Riacho dos Viados Então a população Nos ajuda A administrar Esse município Presidente Obrigado Essas são minhas palavras Fiquem com Deus E um bom dia a todos Parabéns Vereador André E Sempre fazendo Essa referência aqui Parabenizar Vossas Excelências Por estar sendo Fiel ao tempo Usando o tempo Que o regimento Permite Para fazer uso Da palavra agora Escrito no grande expediente Pelo tempo regimental De 15 minutos O vereador Felipe Messier Do Partido Dos Trabalhadores A excelência Dispõe até 15 minutos Bom dia Colega Vereadores Senhor presidente Amigos aqui presentes Na plateia Funcionários da casa Na pessoa do professor Joel E a todos que nos acompanham Pela TV Macario Senhor presidente Queria que Me solidarizar Com os sete amigos Que Aqui deixaram essa casa E dar boas-vindas Aos sete novos Vereadores aqui presentes Dizer para vocês Que boa sorte Na empleitada de cada um Dizer a vocês Que realmente Procure a trabalhar Pelo povo humilde Desse município Não é fácil Já estou há um ano E meio Trabalhando Não é fácil Mas Digo a vocês Que temos um prefeito Que tem esse cuidado Com o nosso município Vem trabalhando De forma Incansável Então aqui Quero deixar Bem-vindas a vocês Tenho certeza Que não vai ser diferente O trabalho aqui Que os setes Deixaram nessa casa Que chegaram setes novos Com o propósito De trabalhar para todos E caminharmos E caminharmos Para que nosso município Venha a engrandecer Mais e mais Também Senhor presidente Quero aqui agradecer O secretário Marquinhos Pela bomba Que foi Colocada novamente Na Sussuarana Que vem abastecendo Aquela 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 região Passou aí Uns 20 dias Que a bomba quebrou Uma bomba de 20 mil reais Mas graças a Deus Ela chegou E já foi colocada E está atendendo Nosso povo Senhor presidente Quero aqui Me solidarizar Deixar o meu Sentimento A toda a família Cabó Perdemos um grande amigo Tanto amigo pessoal Como na competição Que era na vaquejada Meu amigo Claudiano Mais conhecido Como Moriçoca Então aqui Deixo Os meus Votos de pesares A todos Que Deus o tenha Em um bom lugar Senhor presidente Quero aqui também Saudar Nossos amigos Tabuleiro e vereador Meu amigo Damião Do povão Meu amigo Chicão Seja bem-vindo A essa casa Meus amigos Aqui é a casa Do povo A casa de todos Senhor presidente Quero aqui Fazer uma Colocação De forma de De requerimento E vou procurar O secretário O grande amigo Meu Marquinhos Mais uma vez As lombadas Daquela rua Debaixo ali Que foi feito O calçamento Do jardim Dois Vi hoje Uma publicação De uma amiga Lá do jardim Pedindo encarecidamente As lombadas Que está muito perigoso Como foi bem feito Lá Aquela Aquele calçamento Estão correndo De moto Carros E ali Muitos jovens Estão brincando Ali Tem até uns animais Soltos Cachorros Aqui não vem a acontecer Nenhum acidente Para a nossa população Também Senhor presidente Quero aqui Dizer que Fui prestigiar ontem Um arraiá Muito importante Aqui do nosso município De umas pessoas humildes Pessoas boas Lá no sítio Juremal Quero aqui Parabenizar A minha amiga Nayara Eles fizeram Arraiá Para arrecadar Forças Para uma associação Que eles lá Fizeram ontem Quero dizer Aqui para o pessoal Do Juremal Que eles Tem uns que falam Que são um pouco esquecidos Mas quero dizer a vocês Quando eu passei Em tempo de campanha Disse que jamais Ia existir isso lá Porque se eu fosse eleito Eu ia ser um dos representantes De lá Como sou de qualquer outro Munícipe Aqui não tem Se me fizeram pedido Pela Beira Rio Se me fizeram pedido Pela Baixa da Emburana Pelo Armador Em qualquer canto que seja Aqui do meu município Estou aqui para representar Cada um de vocês Pode ter certeza disso Não é diferente Também quero aqui pedir Para que cobre o nosso Secretário Como eu vou ter uma conversa Com ele Como eu já falei Meu amigo Marquinhos Eles estão cobrando Lá no Juremal Eles conseguiram o espaço Com o seu Deca Moé Quero aqui até Agradecer Em nome deles lá Dos jovens O requerimento Que eu fiz Nessa casa Foi pedindo A ligação Daquele posto de saúde Dessa quadra É as duas preferências Daquela comunidade Então Então Quero aqui pedir Encarecidamente Para que a gente Leve as máquinas lá Faça a limpeza Desse terreno Que com certeza Vai Que eu sei Do compromisso Do prefeito E do secretário E também Senhor presidente Deixar aqui registrado Mais uma vez Dar as boas-vindas Novamente A vocês Quer dizer a vocês Que estamos aqui De braços abertos Para caminharmos juntos Para o bem de todos Do nosso município Muito obrigado Senhor presidente Parabéns Vereador Filipe Messier Pelo tempo regimental De 15 minutos Passaria a palavra Agora Para o secretário Da casa Vereador Levi Damasceno Bessa Lembrando Aos novos Colegas vereadores Que antes Da hora do dia Nós iremos Como a primeira Sessão ordinária Após a posse De vossa excelência Nós iremos Constituir As comissões temáticas Antes do vereador Levi falar Aqui nós temos Que ser constituído Hoje A comissão De orçamento E finanças A comissão De redação Legislação E justiça A comissão De educação A comissão De saúde E da comissão De infraestrutura Pelo tempo regimental Agora de 15 minutos O vereador Levi Damasceno Secretário da mesa Bom dia Senhor presidente Bom dia Nossos colegas vereadores Iria dar Um bom dia Também A todos Que estão aqui Presente Assistindo Nosso trabalho Aqui de forma Presencial E também Os que nos assistem Através da Transmissão Da TV Macario Quero dar um bom dia Aos nossos funcionários Aos nossos funcionários Que nos ajudam Nos trabalhos Dessa casa Dar um bom dia Para nossos amigos Da imprensa E também um bom dia Para nossos vereadores Que estão aqui prestigiando O nosso trabalho E a todos Que nos ajudam A realizar O trabalho Dessa Augusta casa Seu presidente Estou aqui Com Alguns temas A tratar Aqui com Os nossos colegas Vereadores Hoje A gente Compondo Essa Essa nova Etapa Realizando Essa nova Composição Aqui da Câmara Muito trabalho A fazer E eu trouxe aqui Alguns requerimentos Alguns assuntos Para a gente Poder debater O primeiro É É no sentido Da gente Fazer uma Uma conversação No formato De uma audiência A gente poder conversar Sobre um tema Que a gente Já debateu Aqui Algumas vezes Que é sobre Aqueles terrenos Ali do Tibolo Para saber Como está A atual Situação Foi uma luta Que eu Encampei Ainda no tempo Da campanha Ainda na Gestão passada Lembro-me Que no tempo Teria iniciado Um estudo Topográfico Para analisar Como estava Sendo feito Como estava A situação Para possivelmente Analisar Esses terrenos Do Tibolo Então Como surgem Muitas dúvidas De como está A atual situação De como Está Esse estudo Topográfico Para analisar Essa situação Eu queria Que para Após a volta Do recesso Acredito Que seria Uma forma Com um tempo Mais hábil Um tempo Para que Possa se tomar Com mais facilidade O conhecimento E poder conversar Melhor Com a população A gente Realizar Essa audiência Para depois Do recesso Preferência Na primeira Ou na segunda Semana Após o recesso Então fica aqui Esse meu requerimento Presidente No caso A excelência Está requerendo Uma audiência Uma audiência Sim Para tratar Sobre o tema Dos terrenos Do Tibolo Sobre a divisão Dos terrenos A doação Porque Foi feito O estudo Foi entregue Alguns terrenos E tinha ficado De ser entregue Os terrenos faltantes Da quadra C D e E E é um tema Que muita gente Procura a gente A gente quer saber Como é que está a situação Então seria interessante Fazer essa audiência Para que a gestão Pudesse disponibilizar O setor Da engenharia Nessa gestão Não seria Mais interessante Primeiro A gente pedir Informações É porque já foi feito Presidente Eu já fiz um requerimento Pedindo informação Sobre o requerimento Até hoje Nunca obtive resposta Então eu acho Que acredito Que a audiência Seria de certa forma A chamar com maior atenção Para poder tratar desse tema Não, tranquilo Porque a presidência Aqui ela quer Dar dinamicidade Para que a gente Não promova aqui Apenas audiências públicas Sem ter proatividade Sim Eu queria sugerir Que a vossa excelência Poderia ser Até em conjunto A vossa excelência Pode reeditar Esse requerimento E na sequência A gente promove aqui A audiência pública Para que a gente Possa dar Dinamicidade Se vossa excelência Achar-se impertinente Se vossa excelência Tem o direito Se achar-se impertinente A gente pode pedir Que se identifique O requerimento De vossa excelência Ali Refazer o requerimento De informação E a seguida Audiência Se vossa excelência Permitir Perfeitamente Obrigado a compreensão Perfeitamente Presidente Tudo que a gente quer Aqui é trazer Os esclarecimentos Então fica aí Mais uma oportunidade Em forma de requerimento De informação A seguir Se não vier Nenhum tipo de ofício A gente Busca na secretaria O ofício Que já for enviado E pede que reedite Perfeitamente Pode ser dessa forma Obrigado Perfeitamente A segunda temática Presidente É que a gente Realizou Uma entrega De título De cidadão Alto Santense E ali Alguns minutos No celular Eu fiquei sabendo Que o Que o nosso governador Que inclusive Foi um dos que foram Nomeados Para receber O título De cidadão Que inclusive Foi aprovado Naquele projeto De lei Ele Ele vai estar Aqui pela Região Para receber Uma entrega De título De cidadão Irassema E Potiretama E hoje É que a gente Tem nessa casa Representando O setor jurídico Doutor Pedro Que tem já Esse link Com a cidade De Potiretama Irassema Então eu queria Que com a benevolência Dos vossos colegas Que que a gente Pudesse emanar Em uma só entrega Em conjunto Com as outras cidades Já está sendo providenciada Uma maneira Para a gente Tiveram outros Também Que foram Agraciados Que não receberam Também Que pudesse ser feita União Pedir à secretaria Que faça Esse levantamento Para que isso realmente Dê a devida importância A todos Perfeitamente Então já ficaria grato Terceiro Seu presidente Seria Queria fazer um requerimento Informal Um requerimento verbal Me perdoe Sobre um tema Que eu já Pedir Pessoalmente Na última vez Que eu pude estar Na presença Do prefeito Joani Holanda Eu pedi a ele Que Pudesse viabilizar A conclusão Daquele posto de saúde Lá da Baixa da Umburana E aqui a gente Assume um papel De estar sempre Divulgando Nossos trabalhos Para que a população Saiba O que a gente Está fazendo Tomou-se Um ditado De que vereador Não trabalha E na verdade Não é assim Muitas vezes A gente até trabalha E devido a gente Não se preocupar Com a tamanha publicidade Que deva ser feita Aos novos trabalhos Acaba ficando No esquecimento E chegando a esse ditado Então Pessoalmente Na última vez Que eu tive Com o prefeito Eu pedi Que pudesse Viabilizar Essa conclusão Do posto de saúde Abaixo da Umburana Então eu queria também Aqui fazer De certa forma Oficializar Fizesse esse requerimento Pedindo essa conclusão Sendo esse posto Seria muito importante Porque Agregaria Não só Abaixo da Umburana Mas as embrulhadas Que inclusive Salvo engano Está sendo Já viabilizado O recurso Para a reforma Do posto de lá E aderiria também A outras comunidades Como o Riacho Seco O Recreio E todos os arredores Da nossa Caatinga Como é conhecido Através Da palavra Da palavra que Meu avô João Damasceno Sempre utiliza A nossa Caatinga Também Seu presidente Ainda na Baixo da Umburana Eu queria Fazer um requerimento Pedindo que Agilizasse A conclusão Das casas Já que Está no ritmo Talvez Não tão Tão rápido E eu queria Pedir que de certa Forma Agilizasse Essa Essa conclusão Das casas Haja vista Que a A população É muito Muito pede Essas casas E para Solicitar Novas casas Precisa Que as últimas Tenham sido Concluídas Seu presidente Na entrega Na época Da entrega Do título Cidadão Eu Inclusive Eu tinha Feito Uma lista Hoje Hoje Está Está aqui Presente A nossa Amiga Raíssa Após As explicações Pessoais Eu queria pedir A benevolência Do seu presidente Para Convidar Ela aqui Após As explicações Pessoais Para Para Receber Esse título Que na época Tinha sido Já aprovado E por E por Motivos Pessoais A Nossa amiga Raíssa Não pôde Receber Então com a Benevolência Do nosso Presente No final Deferido Perido De excelência Obrigado Presidente Presidente Termino por aqui Meus requerimentos Vamos agora Dar os trabalhos Às comissões Presidente Obrigado Agradeço O vereador Levi Cabal Levi Bessa Damasceno É tanto Cabal Aqui que a gente Acaba Acaba ficando Com a minha cabeça Queria pedir aqui O vice-presidente Que possa assumir Aqui os trabalhos Nós iremos fazer Os Vice-presidente Aguarde só Aguarde só um pouquinho Vereador Levi A mesa A presidência Pede a vossa excelência Que vossa excelência Se puder Descer aqui Conversar individualmente Com cada um dos colegas Aqui ó Só listar aqui Atenção aqui Os colegas Vereadores Que não sejam Façam parte da mesa Diretora Aqui nós temos Que compor hoje A comissão De orçamento Finanças A comissão De redação Justiça E legislação A comissão De educação A comissão De saúde E a comissão De infraestrutura Então pedi Que vossa excelência Que possam Se candidatarem Eu sugiro Depende Cada uma É a sugestão É livre Vossa excelência Pode se candidatarem Nas que quiserem Mas aqueles Que se identifiquem Mais com a saúde Fiquem na saúde Com a educação Na educação E assim Assim sucessivamente E queria Só inverter um pouquinho A pauta aqui Solidariedade Primeiro em agradecimento A presença Dos nossos colegas Vereadores A gente Quando nós estamos Ao longo dos nossos Quase 18 anos Aqui nessa casa Como vereador A gente sempre Vem defendendo Que eu ouvi falar Muito nas classes Eu também Sou professor Sou professor de formação Professor municipal Todos sabem Que eu milito muito Na área da saúde Apesar de não ser Um profissional de saúde Mas eu sou um defensor Incansável Da classe dos vereadores Não é profissão Mas eu sou um defensor Incansável Da classe dos vereadores Porque na base da política brasileira Da estrutura da política brasileira Está lá o vereador É aquele que tem um contato direto É aquele que tem um contato direto com a população É aquele que tem um contato direto com o povo E principalmente Nós de cidades pequenas Do interior do nordeste brasileiro Nós vereadores Somos nós Que fazemos Verdadeiramente A política Então eu não poderia Deixar de fazer Esse registro aqui Homenageando Todos os vereadores E agradecendo A presença Do nosso conterrâneo Alto-santense Que migrou um pouquinho Se distanciou um pouquinho Do nosso município Foi para a nossa cidade vizinha Irmã Inclusive praticamente Irmã gêmea A idade é parecida E só são sete dias de diferença Damião do Porvão Foi aluno aqui No nosso município Na sede do nosso município Teve A oportunidade De estar em colégio Onde minha mãe Trabalhava Como também Do irmão Chicão Nosso colega vereador Também sinta-se abraçado E queria pedir também A compreensão De vossas excelências Antes da fala Eu estava inscrito Para falar Na tribuna Mas abri esse parênteses E abri a palavra Aqui Pelo tempo necessário Do nosso colega vereador Alto-santense E hoje vereador Portabuleiro Norte Damião do Porvão Vossas excelências terão O tempo necessário Para fazer uso Na palavra Como também Queria convidar O nosso colega Vereador Chicão Que pudesse se dirigir Aqui para próximo Na sequência A palavra também Vai ser facultada Para vossa excelência Bom dia Senhor presidente Vereador Rênio Em nome dele Quero saudar Os demais Colegas parlamentares Cumprimentar O público Aqui presente Aos internautas Que acompanham Pelas redes sociais O nosso cordial Bom dia Presidente A gente como parlamentar Da Câmara Municipal De Tabuleiro Nós temos tido A responsabilidade De acompanhar Como é o trabalho Das demais Câmaras municipais Para aquilo que for bom A gente possa Estar levando Como exemplo E copiando Para a gente poder Implantar também Na Câmara Municipal A gente já visitou Câmara de Baraunas De Limoeiro Diversas cidades E hoje Nós estamos aqui Na Câmara de Alto Santo Nós que fazemos parte Da mesa de diretora Lá eu sou o primeiro secretário E a gente tem tido Uma responsabilidade Muito grande De como parlamentar Mostrar o diferencial E o verdadeiro papel Do vereador Que é legislar A favor do povo Eu me sinto aqui Muito lisonjeado E me sinto em casa Porque eu Sou filho de Alto Santo Nasci aqui Na maternidade Santa Rita Meus pais Meu pai mora Aqui no Riacho Seco Minha mãe Eu levei lá Para perto de mim E parabenizo Toda a Câmara Municipal Porque o vereador Ele é a peça fundamental No município O bom gestor Que bem souber Ele sabe muito bem Ter que valorizar o vereador Porque, Denis Ele é o primeiro Que é cobrado O nome vereador Já está dizendo Ver a dor Do povo Então A gente tem tido Essa responsabilidade Lá Eu sou oposição Mas tenho feito Uma oposição responsável Cobrando quando é preciso E reconhecendo Quando é necessário Porque muitas vezes A oposição só fazia cobrar Mas aquilo quando é feito Por bom senso e justiça A gente tem reconhecido E que possamos também Trocar o zap Trocar ideias Para que As ideias boas daqui A gente possa estar também Aplicando em forma de requerimentos De projetos Indicações Na nossa Câmara E assim Vossas Excelências Sintam-se à vontade também Tenham todos os três vereadores De tabuleiro Como parceiro Para a gente estar trocando As ideias E dialogando A favor Do povo Quero aqui Como disse o vereador Denis O diálogo E a união É fundamental Está escrito No Salmo 133 Versículo 1 O quão bom e quão suave é Que os irmãos Vivam em união E a política Ela não pode seguir A extremidade De esquerda Nem de direita Nós temos que seguir Com um único propósito Que é fazer política A favor do povo E deixando o rancor E o ódio De lado E aqui Eu fico muito lisonjeado Porque vejo Sentado nessa cadeira Nosso amigo Johnson Ele que é irmão Da minha ex-professora Alexandrina Sinto aqui também Cumprimentado Nosso amigo Ivo Neto da nossa amiga Maria Rufino A qual quando eu era criança Ela me acompanhava Para Fortaleza Quando tinha A precisar de atendimento Na saúde Eu quando estudava No Cazuza Me lembro muito bem Não tinha condições Muito magrinho Muito deslutrido E dona Eusimar Mãe Do nosso amigo Vereador Renio Tinha muita solidariedade De mim Me chamava no cantinho E me dava um pratinho De comer Quero aqui também Parabenizar o vereador Levi É que muitas vezes Quando eu era criança A mãe pegou muitas vezes Carona com o seu João da Marcena Até lá na comunidade Das embrulhada E são essas pessoas Que a gente também Tem gratidão E tem referência E a gente se orgulha De dizer Que faz parte também Dessa história Então quero dizer A vossas excelências Que contem também Com o parlamento Da Câmara Municipal De Itabuleiro Como falou bem O presidente da Câmara Nós somos quase irmãos gêmeos Apenas sete dias de diferença Mas o hino brasileiro já diz Verás que um filho teu Não foge à luta Parabéns a todos Quer dizer que Eu sou formado Em comunicação social Iniciei Apaixonado pelo rádio Muito cedo Participando aqui Na rádio Andorinha FM Com o professor Joel Com a Zinete Macario Quando apresentava Um programa Bom dia alto santo Na antiga extinta Rádio Andorinha FM Mas Deus me buscou Outros destinos A gente foi trabalhar Na Macavim Tabuleiro E graças a Deus A gente conseguiu Implantar o nosso trabalho E reconhecido pela população Sendo o terceiro vereador Mais bem votado Daquela cidade E fiz questão Junto com o vereador Irmão Chicão De estarmos aqui hoje Porque também A gente percebe A grande bancada Do nosso partido Também Nessa casa Que é o partido Do progressista Então parabéns A vossa excelência E dizer que o bom gestor Ele não pode ver o vereador Como inimigo E nem como adversário Porque feliz é aquele gestor Que tem uma oposição séria E responsável Que aponta os erros Para que o mesmo Possa consertá-lo E estar governando A favor do povo Porque é bíblico Quando as autoridades Elas legislam E governam A favor do povo Pode ter certeza Que Deus se alegre Que Deus abençoe E que a paz Continue habitando Em nossos corações Reinando nos lares Das famílias Alto Santense E do Valo do Jaguaribe Muito obrigado E bom dia E agradecer aqui A presença também Da minha esposa O Ilma Pureza Que também me acompanha Em todos os momentos É amiga É esposa É assessora De tudo um pouco E também ajuda A resolver A nossa demanda Na área da saúde Daqui para Fortaleza Muito obrigado Fico feliz Meu caro Damião Fico feliz Pelas palavras Que Vossa Excelência Acaba de proferir Aqui na sua casa Também Na casa do povo Do Alto Santo E queria Convidá-lo Para sempre Vim contribuir Aqui conosco Vossa Excelência É um alto santense Já realizado Eu diria que já realizado Nós ocupamos um pouco Da sua trajetória Damião conseguiu Chegar Na Macavir Uma grande empresa Chegou a gerir Uma loja da Macavir E numa cidade Até que não era sua Mas com seu carisma Com seu jeito de ser Foi extremamente abraçado Pelo povo de Itabuleiro do Norte E hoje com tanta dignidade Representa Muitos munícipes Itabuleirense É um orgulho Para nós Alto Santense Com a palavra agora Nosso colega vereador Nosso colega Acho que é do progressista também Vereador Irmão Chicão Na cidade vizinha Itabuleiro do Norte No nosso bom dia a todos Na pessoa do nosso presidente O Renio E também A todas as pessoas Que estão aqui Nessa manhã A imprensa Que está acompanhando Aqui essa sessão Eu sou vereador De terceiro mandato E quero dizer Para os Dizemos assim Irmãos Vereadores Que A gente sabe Que tem os três poderes Constituídos Da O Estado Democrático De Direito Que é o poder executivo Legislativo Judiciário Mas é o poder Mais atuante Que está mais próximo Do povo É o legislativo E É como diz Um ditado Até tem uma expressão Popular Que diz que A ave Que não tem fruta Ninguém joga pedra Mas a ave Que dá fruta É a que é mais apedrejada E é o ente Político Mais apedrejado É o vereador Porque toda Problemática da sociedade Passa por essa casa E todos os vereadores Independente De ser situação De ser oposição Ele tem Uma responsabilidade Diante da sociedade Nós temos aqui Representante Que é identificado Com a saúde Pessoas Da educação E por aí vai Mas quando você está Aqui nessa casa Você é representante De todo cidadão Alto-santense É sempre que eu me coloco Meu pai era agricultor Sou técnico agrícola Formado no colégio agrícola Em Pananeiras Paraíba Trabalhei na EMATESA Associação Rural Nove anos Mas eu tenho A identificação Mais com o campo Do que com a cidade Embora que eu fui morar Na cidade Ainda criança Mas eu tenho A identificação Muito forte com o campo Nem por isso A minha bandeira É o campo Mas toda A problemática Da sociedade Nós participamos Discutimos Então eu vi aqui Atentamente A fala dos nobres vereadores E eu vi quase A anunidade De falar de união Em prol do município Essa questão Essa querela De briga De oposição Situação Se é governo Não é salutar Porque Quando o povo Elege um vereador Ele não está preocupado De você ser oposição A situação Ele está preocupado Se você realmente Está fazendo o seu papel De legislador Se você está Atendendo A demanda Da população A gente faz parte Do governo Nosso amigo Também falou Aqui na sua fala Que ele declarou Realmente oposição Com o governo Rios Mas com responsabilidade Um jovem Muito inteligente Muito atuante Mas Eu tenho dito E ele me conhece Está me conhecendo Um pouco aqui No parlamento Está caminhando agora No primeiro mandato Mas eu como sou Daquele tipo De recado Já não sou tão novo Assim São três mandatos Já estou com 5.9 Então a gente precisa Ter mais um respeito Porque as pessoas Pensam que a gente É bem de recado Se a situação Tem que dizer Sempre a mim Para a gestão Não A gente Quando a coisa Não é do meu Não vai comer o raciocínio Que não é correto Eu tenho toda a autonomia Para chegar e dizer não Ao prefeito Como também Aqui eu vi Algumas pessoas Falando Da crítica De alguns Com relação a vocês Nove que estão chegando Não tema não Porque como disse Um vereador aqui Não recordo Que todo mundo Tem sua primeira oportunidade Se você tem Dois, três mandatos Mas todos nós Começamos dando O primeiro passo Então Vocês sejam humildes Unidos em prol de Alto Santo Porque o povo está de olho O povo hoje Não é mais aquele povo Lá de 30, 40 anos atrás Não tem as redes sociais Acompanha Pode não ter muita gente aqui Mas tem muita gente Talvez acompanhando Nas redes sociais E sabe o que cada parlamentar Está fazendo Então vocês Unam no sentido de Alto Santo A briga política Partidária É lá fora Aqui vocês são representantes De Alto Santo A sociedade colocou vocês aqui E eu queria só finalar Dizendo o seguinte A melhor resposta Que a gente dá Os críticos É com trabalho Aqueles que acham Que vocês não são capazes Esses nove que estão chegando agora Como não esperavam O que aconteceu A melhor resposta Você tem da sociedade É trabalhando Se dedicando Dando o máximo de vocês Que quem sabe Outra vez Sejam candidatos Vocês não vão ficar Na surpresa Não vão entrar diretamente Com a aprovação do povo Bom dia a todos Que Deus abençoe Estamos ali Em Tabuleiro do Norte Como irmãos Praticamente quase gêmeos Como diz na palavra do presidente Cidade perto Que será bem recebido Também na nossa casa E a gente trocar as ideias Trocar as experiências É importante Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Muito obrigado Irmão Chicão Acho que a vossa A vossa fala aqui Como a do Do nobre vereador Damião Abrilanta muitos trabalhos Aqui Que mensagens maravilhosas Que vossas excelências Vêm trazendo para cá E deixa um desafio Para vossas excelências Volto a dizer Ainda bem que nós Temos consonância disso A classe mais importante Dentro da classe política São os vereadores Por que não criar um parlavale O parlamento Vale de Aguaribe Onde a gente possa Debatermos os temas Relevantes Para os nossos municípios Então fica aqui Fica aqui também Nós temos outras ideias Damião me conhece há algum tempo A gente já vem debatendo Sobre algumas ideias Ao longo de alguns anos Damião A gente é novo ainda Vamos até alguns anos De estrada Mas queria pedir aqui O vice-presidente Que possa assumir a presidência Que nós iremos usar A palavra na tribuna Com a palavra Vereador e presidente Dessa câmara Vereador Reino Diógenes Senhor presidente Exercício Vereador André Cabó Colegas vereadores Colega vereadora virtualmente Vereadora Noidinha Pública aqui presente Servidores da câmara municipal De Alto Santo Imprensa TV Macario transmitindo Alto Santense Que nos acompanha Através dos meios de imprensa Queria Cumprimentar cada um Que está aqui presente Eu fazia uma crítica Claro que em tom de brincadeira O colega Presidente Maninho Com relação A luminosidade que tem E nós temos Um problema de visão seríssimo Baixa visão E um problema de claridade muito sério E a gente às vezes tem dificuldade De identificar Quem está Na plateia Acompanhando os nossos trabalhos Mas meus nobres colegas vereadores Eu não podia De forma alguma Me furtar Do dever De usar a tribuna Aqui nesse momento Para abraçar Sete irmãos e irmãs Sete colegas Vereadores Que aqui chegam Com o intuito Uno De prestar Os seus serviços De colaborar Com o engrandecimento Para a melhoria Da qualidade de vida De cada outro Santense Já tive de conversar Individualmente Com parte de vocês Já tive de conversar Coletivamente Com todos vocês E aqui já está Aprovado aqui Nessa casa O talento A sua maneira A contribuição A sua maneira Do vereador Fábio Holanda Aqui já passou E deu a sua parcela De contribuição Como também Como secretário municipal Aqui por quatro meses Por 120 dias Já foi dada A sua parcela De contribuição Aqui Do vereador Raimundo Nonato Junso E agora A partir desse momento Vereador Fábio Holanda Vereador Junso Vai dar continuidade A um trabalho Que eles começaram Que eles tiveram A oportunidade De outro momento E ao Denis Ao Ivo Ao Pequeno A Neidinha Ao Antônio Francisco A vocês É incumbido O dever E a responsabilidade De juntamente Com o vereador Filipe Mercier Que tem feito Um grande trabalho Aqui também Com o vereador Levi Damasceno Com o vereador André Cabó E com esse humilde Vereador Rênio Nós conduzimos O destino Do Legislativo Alto Santense Sempre oilando E voltado Para as diversas Classes Da nossa terra Todos nós Viemos De origem humildes Todos nós A maioria De nós Nasceu Ou pelo menos Tiveram Seus primeiros Passos Na infância Vindo da zona rural Acho que a maioria De nós Então nós Temos sim A sensibilidade E nós Conhecemos O que é o sofrimento Do homem do campo Todos nós Tivemos a oportunidade De sentar Numa cadeira De uma escola Então nós Sabemos sim Qual é a dinâmica Qual é a necessidade O que é Que um estudante Da zona rural Necessita Alguns de nós São professores Então nós Conhecemos O que é Que precisa Alguns de nós São servidores Públicos Municipais E nós Conhecemos As necessidades Dos servidores Municipais Nós temos Um jovem Um jovem Vereador aqui Recém formado Em engenharia Civil Então ele Sabe Conhece E pode Nos auxiliar De como Ajudar O nosso município A melhorar A infraestrutura Nós temos Vaqueiros Vaqueiros Profissionais Como o Fabinho Como o Felipe Messier Mas que também Tem a sensibilidade De saber O que é Que o vaqueiro Aquele humilde vaqueiro Que não disputa Vaquejada Mas que Como a gente diz No linguajar popular Que vai lá Campear o gado Na manga Então Meu pequeno Do hospital Vossa excelência Que Não representa Apenas A classe Dos profissionais De saúde Vossa excelência Representa Também A dor O sofrimento A enfermidade Daquele paciente Que passa no hospital Vossa excelência Conhece Como muitos De nós Vereador André Vossa excelência Tem uma irmã Que é agente De saúde São esses profissionais Que identificam O problema Na origem E muitas vezes Já apresentam A solução Então Em Respeitando A todos aqueles Brilhantes Vereadores Eu vou fazer questão De citar o nome Dos que aqui Passaram Até O último sábado Vereador Juscelino Vereador Luan Vereador Rogério Vereador Vereador Plácido Vereador Meu parente Otacílio Diorne Grande vereadora Gene Leuda Presidente Rivardo Maninho Vossas excelências Sim Contribuíram Com muita dignidade Com muita altivez Aqui no poder Relativo Tenho certeza Que vossas excelências Continuarão Contribuindo Mesmo sem estar Aqui sentado Mas vereador Dênis Vereador Ivo Vereador Pequeno Vereador Jonson Vereador Antônio Francisco Vereador Fabinho Vereadora Neidinha Vossas excelências Também são sim Vereadores E vão contribuir Eu não tenho dúvida Para que o nosso Alto Santo Não possa parar E quizá até melhorar Porque Sem demagogia Já disse aqui Em outros momentos A Câmara Municipal Poderia ter o dobro De vereadores O triplo De vereadores Porque era mais Representatividade Aqui os problemas Chegariam com mais facilidade Seriam identificados E seriam apresentados Soluções também Com mais rapidez Certa vez Eu disse aqui Estou no meu Quinto mandato Dos cinco Quatro Foi fazendo oposição E eu dizia Que o gestor Que ouviu os reclames Da oposição Ele não só erra menos Como ele agrada mais Como ele agrada mais Quando fui vereador De situação Continuei com esse lema E continuo dizendo Temos o compromisso De tratarmos De tratarmos As relações Com harmonia Quero dizer Para vossas excelências Que ontem Contactei o prefeito Municipal E o convidava Para prestigiar A primeira sessão Ordinária Aqui nessa casa Mandou a mensagem De agradecimento E disse que Infelizmente Já tinha compromisso Mas que não tinha Distinção Porque aqui Nós Vocês Cada um Pode sim Fazer oposição Deve fazer oposição Quando achar que deve A qualquer político Mas nós Nós não temos o direito O compromisso O compromisso Todos nós somos iguais Tanto é que as deliberações É feita pelo plenário Tanto é Que a soberania É do plenário Assim sendo Eu queria dizer a vocês Que nós sim vivemos Num estado democrático De direito O estado democrático De direito Nos impõe Também limites Mas também Nos impõe direitos E dentro desse dilema Dentro dessa dicotomia De direitos e deveres Vossas excelências aqui E no primeiro momento Tiveram muita humbridade E demonstraram Que terá sim responsabilidade E eu não poderia Deixar aqui De usar essa palavra Para parabenizá-los Que o menino Deus Possa abençoar Cada um de nós A serenidade Da fala De vossas excelências Demonstrou Não apenas A maturidade Mas que o nível Dos trabalhos Aqui dessa casa Irão continuar Em alto nível E quiçá Serem até Melhorados Porque é assim Que a sociedade Deve fazer É assim Que as instituições Devem fazer Reconhecendo E tendo consciência Que nós somos Sim um poder Independente Mas também Tendo a responsabilidade De saber Que nós devemos Buscar harmonia Entre os poderes Muito obrigado Parabéns a vocês E que o recesso Dessa casa Está chegando Nós teremos Apenas mais Uma sessão Ordinária Mas a população Do Alto Santo Através da Câmara Municipal Através da TV Macário Já foi apresentada Aos nobres E novos Colegas vereadores E hoje A Câmara Municipal Na atualidade A constituição Da Câmara Municipal Do Alto Santo A Câmara é constituída Pelo vereador João Sulafayete Pelo vereador Antônio Francisco Pelo vereador Fábio Holanda Pela vereadora Neidinha Pelo vereador Felipe Mercier Pelo vereador Pequeno Pelo vereador Ivo Pelo vereador Denis Pelo vereador Levi Damasceno Bessa Pelo vereador André Diorne Cabó E pelo esse humilde Servo Vereador Renio Que hoje Foi escolhido Por vocês Para conduzir Os trabalhos De mãos dadas Em comunhão Meu colega Vereador Damião Vossa Excelência Falou aqui O Salmo 133 É um Salmo Que tem muita Muita Importância Para nós Ou com bom E com suave Que os irmãos Habitem a união Como um monte de cião Como fosse um monte de cião Muito obrigado Que o menino deus Abençoe a cada um de nós Colegas vereadores O secretário Levi Ele fez aqui um esboço Antes da ordem do dia Esboço aqui Das comissões Ele vai Eu vou passar a palavra Para ele Ele vai sugerir Isso é só Apenas Porque Como nós três Aqui Eu acho que o Ivo Também não pode participar Das comissões Porque faz parte da mesa No caso Fica Seis vereadores Só Sete Sete vereadores Ábitos São cinco comissões Aí ele fez aqui Só um esboço Até pedir Ele vai tentar Ele vai tentar nominar aqui Mas sendo que é só Só previsão Vossa Excelência Diga que se tem interesse Se aceita ou não Para que a gente ainda Nós temos que colocar Na ordem do dia Ainda de hoje Com a palavra O secretário Levy Alô Pronto Pessoal Aqui Como já O presidente Reino Já deixou claro Isso é apenas Uma sugestão Porque Entre os sete Vereadores Temos que compor Cinco Comissões E entre as cinco Comissões Nenhum vereador Poderia compor Fazer parte De mais de três Comissões Então Eu bolei aqui Uma sugestão Mas se algum vereador Disser Não Eu prefiro fazer parte De tal comissão Pode me tirar Dessa comissão Estamos aqui Teiramente aqui aberto Como eu repito Mais uma vez Apenas uma sugestão Certo Então O que eu tinha pensado aqui Se para a saúde Ele poderia colocar Como presidente Pequeno Relator Antônio Francisco Membro Felipe Vocês concordarem Os três Os três concordam Não está em votação não Só Antônio Francisco Concorda Saúde Pequeno E Felipe também Está de acordo Pronto Para obras Vou ter aqui Presidente Fabinho Relator Felipe Membro Johnson Os três Estão de acordo Junso Fabinho E Quem é o terceiro Pequeno Antônio Francisco E Felipe Não De obras Fabinho Felipe E Junso Concorda Felipe Concorda Fabinho Fabinho Educação Presidente Fabinho Relator Felipe Membro Pequeno De acordo E redação Justiça Redação Justiça E legislação Presidente Denis Relator Johnson Membro Pequeno Repete Por gentileza Comissão Comissão de redação Justiça E legislação Presidente Denis Relator Johnson Membro Pequeno Todos de acordo Os três Não é votação Ainda não É só de acordo Existe alguma objeção De alguém aí Que queria participar De um ou de outro Alguma sugestão Podemos Podemos ser Pode ser incluso Na hora do dia Todos estão de acordo Seu secretário A presidência Passará Vai pedir Vossa Excelência Que faça Nós vamos dar Início A ordem do dia E só inverter Um pouco Essa 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 ordem Que Vossa Excelência Inicie Lendo primeiro As comissões Uma por unha A gente lê uma por unha E bota em votação Certo Na sequência Vossa Excelência Lê os requerimentos Agradecer Agradecer A funcionária Lohane Que trouxe Aqui pra gente Então Então atenção Senhores vereadores Está aberta A ordem do dia Passaremos a palavra Para o secretário Onde ele irá ler Como ficou A comissão De legislação Redação E justiça Como ficou a composição Comissão De redação Justiça E legislação Presidente Denis Relatou Jones Membro pequeno Aqueles vereadores Que Concordam Que estão de acordo Com essa Composição Que permaneça Se como estão Aprovado por anonimidade Como ficou a comissão De orçamento Finanças Comissão de orçamento Finanças Presidente Denis Relatou Antônio Francisco Membro Fabinho Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado por anonimidade Comissão de obras e infraestrutura Presidente Fabinho Relatou Felipe Membro Johnson Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado por anonimidade Comissão de saúde Presidente Pequeno Relatou Antônio Francisco Membro Felipe Aqueles que aprovam Permaneçam como estão Aprovado por anonimidade Comissão de educação Presidente Fabinho Relatou Felipe E membro Pequeno Os que aprovam Permaneçam como estão Aprovado por anonimidade Seu secretário Por gentileza No expediente consta Alguns requerimentos Pedir que vossa excelência Possa ler os requerimentos Verbais Colaborado pela nossa Funcionária Lohani Identificando O nome de cada Parlamentar Vereador Denis Solicita Ampliação da iluminação E recuperação Do poço Do André Dias Da quadro Recuperação É porque colocaram Do poço Recuperação Da quadro Do André Dias E ampliação E manutenção Da localidade Da quadra Subscrito Esse requerimento Pelo vereador André Vereador Denis Também pede A recuperação É porque Estava duplicada Recuperação Da quadra esportiva Subscrito Pelo vereador André Então no caso seria A ampliação Da iluminação E a recuperação Da quadra esportiva Na realidade Na realidade seria A restauração Da quadra E a iluminação Pública A iluminação Da quadra Perfeitamente Aqui tinha um poço Estava escrito Poço Aqui Havia anotado aqui Havia anotado aqui O vereador Denis Requereu A restauração A restauração A restauração E iluminação Da quadra Do sítio André Dias Relegação Relegação Certo Relegação O vereador Pequeno Propôs A elaboração De um Requeriu A elaboração De um plano De cargos e carreiras Para os profissionais De saúde O presidente vai deixar Informa de requerimento A gente pode Eu acho que a gente pode Conversar Porque Vossa excelência Vossa excelência Está sugerindo Para quem A gente caminha Para quem Para a procuradoria Para o prefeito Para a secretaria de saúde Ou para que a gente Converse outro momento A gente poderia Sugerir para a secretaria de saúde E se reunir Então fica deferido Que encaminhe Para a secretaria de saúde O vereador Denis tinha pedido aqui Só para justificar O requerimento dele Pronto Seu secretário Na realidade É a reforma Os reparos Do piso da quadra Na realidade A iluminação Ela já não Já não Acredito eu Que não tem mais Porque acho que Nem suporta mais Está caída No caso Seria implantação Reimplantação da iluminação Seria restauração Da quadra Do André Dias Isso E só para 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 Que eu acho importante Isso não vem de agora Sabe Isso vem de muitos anos Tranquilo Só para entrar Dando minicidade Só para entrar Dando minicidade Aqui Porque nós temos estudo impacto que vai causar o orçamento do município, para ver a viabilidade do projeto. Porque, se for para a Secretaria de Saúde, ela pode aceitar ou não, mas vai ter que passar para a Secretaria de Saúde. Mas é exatamente isso, Antônio, é exatamente isso. Às vezes, a Secretaria de Saúde, ela pede o auxílio das demais. Eu já indaguei por isso, porque aqui já tivemos aqui outras sessões e o sindicato com algumas propostas e tal, e foi dito que estava tentando se viabilizar. Mas, V. Exª tem total direito de solicitar e tal. é um direito, é um prerrogativo de V. Exª. Por isso que eu estou sugerindo, porque, assim, a parte financeira é a parte mundial nesse caso, então, é essa Secretaria que analisa a possibilidade e o impacto do orçamento. Então, eu volto a indagar o vereador pequeno. O requerimento verbal de V. Exª. V. Exª quer que endereça a Secretaria de Saúde e a de Finanças, as duas? Eu acredito, sim, que a elaboração deve partir da Secretaria. De Saúde, não é? De Saúde, porque ela vai elaborar os gastos. Ok, a partir daí, ela vai dar o auxílio das finanças. Obrigado, padre. Obrigado. Mas a gestão em si, ela caminha. Vereador Levi, por gentileza, só dar continuidade aí na hora do dia, porque nós temos ainda as explicações pessoais. continuando, o vereador pequeno, ele solicitou para pesquisar por que que no estatuto do servidor se há previsão de adicional noturno e salubridade, e por que que isso não é pago. Então, seria um requerimento de informação, solicitando essa informação. Pronto. Deixa eu dar uma informação também rapidinho aqui. Eu sei que não é um momento mais adequado. aqui nessa casa veio a reformulação do estatuto do servidor. E o sindicato mandou uma contraproposta, e até de uma hombridade muito grande, nós achamos, o prefeito mandou pedir a retirada de pauta, e eu acho que estão em processo de conversação e tal, para chegar a um denominador comum. Então, a nossa sugestão inicial seria que entrasse também em contato com o próprio sindicato também, se pudesse, seria a sugestão. Mas a gente vai colocar. No caso, isso seria a indicação para o executivo. para a prefeitura municipal? Acredito que para a prefeitura, porque a gente já teve contato com o novo, que vai, provavelmente, acatar algumas sugestões do sindicato, mas lá ainda existe a mesma probabilidade. Dessa falta, não é? Não, existe. Só que, no momento, não é pago. No anterior tem, e no novo também tem. Certo. Só que os profissionais de saúde não recebem. Certo. Então, determino que... requerimentam informação. Por que não está sendo pago isso? Ok. O vereador Johnson, ele solicitou que fosse feita uma reunião para que fosse discutido a respeito do motivo da água não ter chegado ainda na Baixa Nova, na localidade da Baixa Nova. O requerimento seria para o CISAR, não é? O CISAR, porque o CISAR, ele não é um órgão que implanta serviço, ele é que administra, mas pode se mandar requerimento para o CISAR. O pessoal estava falando que era o problema do CISAR, não é? Lá já é administrado pelo CISAR? É do CISAR. Então, na distribuição da água. O vereador Johnson solicita informações, o requerimento de informação a respeito do andamento do funcionamento do Matadouro, da atual situação do Matadouro. O vereador André solicita, através do requerimento, votos de pesar aos familiares do senhor Claudiano Cabol, subscrito pelo vereador Felipe, e pedir a permissão do V. Exª também para subscrever também o Muriçoca, o seu amigo. Então, por todos os membros, uma excelência, realmente, por todos os membros da casa. Obrigado. Obrigado pela compreensão, vereador. Requerimento, o vereador André também faz um requerimento solicitando manutenção na energia da quadra do André Dias. Na verdade, é só uma redundância, a redundância ele já está subscrito no do Denis, esse requerimento fica indeferido pela mesa, porque é uma redundância, já tem, fica como subscrito do vereador Denis. O vereador André também faz requerimento solicitando manutenção na estrada. Confia aí. Nas estradas, não é isso? Nas estradas. como tudo. Da Beira Rio. Todas as estradas que compõem a Beira Rio. O vereador Reni. Pronto. O vereador Felipe faz um requerimento solicitando lombadas na rua do Jardim 2, que teve um calçamento feito recentemente, para evitar acidentes. O vereador Felipe também faz requerimento solicitando a limpeza no terreno. Qual o terreno, vereador Felipe? Sítio Juremau. Sítio Juremau. Para a construção de um campo. É o futebol. Vereador Levi redigita o requerimento de informação na qual solicita informações sobre a divisão dos terrenos do Tibolo das quadras C, D e E. vereador Levi faz requerimento verbal solicitando que o prefeito viabilize a conclusão do posto de saúde da Bastão Burana. Vereador Levi faz requerimento solicitando que agilize a conclusão das casas da Bastão Burana, haja vista que a população espera muito por essas casas. Seu presidente, o vereador Johnson a princípio apresentava um requerimento sobre a nomeação de rua e acatou a sugestão de transformar em um projeto de lei para posteriori e não está aqui sendo avaliado por essa casa. Exato, exato. Nominação de ruas ela se dá para o projeto de lei. Mas fica aqui o registro desde já a mesa parabeniza, a estuda da Câmara parabeniza, justa, de importância notória. Vou colocar na outra. Tem mais um requerimento? Eu queria acrescentar, subscrever os requerimentos do vereador Levi com relação a Bastão Burana, em Bolhadas e acrescentar Levi uma explicação do motivo de não ter sido ainda dado andamento na doutora da nossa região. Porque está travado há mais de um ano, está parado, as comunidades têm sofrido para danar com isso, as estradas estão muito danificadas com o excesso de chuva, o acesso dos carros pipa está comprometido e as comunidades têm sofrido, mas não é pouco não. Eu tive andando em algumas comunidades e eu cheguei a presenciar, não foi o que eu ouvi falar, de eles trazerem água para me beber e parecia suco de maracujá fraco, porque os açudes não sangraram e eles estão tendo que consumir essa água quando tem essa dificuldade de chegar aos carros pipa, porque não tem outra fonte de recurso. Mas a doutora vem exatamente a suprir isso, elimina o carro pipa, acaba com essa necessidade e é muito importante que a gente veja, juntamente com a administração, essa conclusão. É uma doutora muito grande que vai trazer um impacto positivo enorme, não só no consumo humano, mas na criação, na valorização, em todos os sentidos. Então, a gente... Por favor, Levi. Obrigado. A mesa defere o pedido de requerimento verbal, pedi para acrescentar aí o vereador Levi, o vereador Ivo tinha levantado a mão, é outro requerimento? É, eu queria acoplar aí o requerimento para o estudo do texto da carga horária junto à Secretaria de Educação. E também, desculpa... Só um minuto, deixa o vereador Levi só fazer as anotações. E antes, antes de vocês falar, eu queria logo indagar de vossas excelências se vossas excelências estão de acordo que os requerimentos sejam votados em blocos todos ou o que quer que a gente lê e que seja individualmente. Pode ser em bloco? Pode ser em bloco. Pode ser em bloco, não é? Todo mundo. Posso continuar? E, desculpa, eu ia pegar um ponto seu, mas a pessoa fala muito eloquente, eu preferi deixar passar. A questão também da Secretaria de Cultura, de que eu estava observando recentemente que não houve o Festival Junino das escolas, o Festival Municipal, só tivemos o Festival Regional. E saber qual o motivo, porque quando eu trabalhei alguns anos atrás, a gente chegou a colocar nove quadrilhas e Alto Santo é conhecido pelo vale todo como um berço de talentos e da cultura. Então, que a Secretaria de Cultura coloque isso para a gente descobrir por que não houve o Festival Municipal. Ok. Vereador Levi, pode fazer a leitura desses últimos três requerimentos. Verbais. Vereador Antônio Francisco subscreveu aos requerimentos do vereador Levi e solicita informações do andamento da adutora que leva água para Baixo Tamburana e regiões adjacentes. vereador Ivo faz o requerimento solicitando informações do texto dos profissionais da... Texto da carga horária dos professores, dos estudos da Secretaria de Educação. Vereador Denis pediu... E para complementar, vereador Ivo solicita informações sobre o que... Festival Municipal das Escolas Públicas de Quadrilha, Junina. vereador Denis. Vereador Levi, só para deixar bem assim, é a manutenção, na realidade é a instalação também da iluminação da quadra, porque... Está ok. Certo? Outra coisa, eu gostaria de um requerimento, senhor presidente. Levando aqui no ponto com relação ao esporte, como eu fiz um trabalho muito importante juntamente com o Reginaldo, meu amigo que está aqui, o Alex, Dadá, sobre... inclusive o Rafael lá do Batoque esteve junto com a gente, sobre a gente trazer aqui para Alto Santo um trabalho para arbitragem, certo? Um trabalho para arbitragem, isso eu vejo como requerimento da Secretaria de Esporte, e para que venha a valorizar, porque nós temos profissionais, não profissionais, porque árbitro não é profissão. No caso, você está requerendo um curso de capacitação para arbitragem, certo? Para a gente poder cada vez mais, porque o que eu vi de bom, o que nós vimos de bom em Limoeiro do Norte, em Morada Nova, inclusive eu arbitrei em todas essas cidades aqui do Vale do Aguaribe, trazer aqui para Alto Santo, porque nós levamos o nome de Alto Santo para Limoeiro, inclusive, graças a Deus, nosso trio de arbitragem na época foi tido como um dos trios de arbitragem promissor, e íamos arbitrar afinal, nós temos capacidade, levamos o nome de Alto Santo para fora, e aí a ideia é justamente trazer e valorizar, porque nós temos bons hábitos, precisamos abrir a mente com relação a que quando eu pensei que eu entendia de arbitragem, quando eu passei a fazer curso com hábitos, da Federação Brasileira de Futebol e de Futsal, aí foi onde eu entendi que na realidade o que eu achava que eu sabia, eu não sabia de nada, existe um trabalho técnico muito importante, e isso é a ideia, é trazer aqui para Alto Santo como sugestão um requerimento. Ok, parabéns, foi anotado, então, só acrescentando aí, pronto, já está colocado, requerimento do curso de capacitação de arbitragem de futebol à Secretaria de Esportes, realizado pelo vereador Denis. Ok, então todos, em bloco, todos os requerimentos lidos anteriormente aqui, quem aprova todos os requerimentos permaneça como estão, aprovado por unanimidade dos presentes. iremos passar agora a palavra para as explicações pessoais, onde cada um dos novos colegas vereadores terão tempo regimental de dois minutos para as explicações pessoais. Algum vereador inscrito? Vereador Antônio Francisco, com tempo regimental de dois minutos. Obrigado, senhor presidente. E voltando a falar sobre a questão da doutora, eu queria me explicar com relação a isso, que não é uma questão de oposição, de política, é uma questão de necessidade. Foi executada a primeira parte da obra, gerou-se uma expectativa muito grande devido à necessidade da região, e é preciso que a gente corra, porque senão vai ficar defasado, vai haver superfaturamento de preço e vai ficar inviável a conclusão da obra. Além dessa questão financeira que pode dificultar, tem todo o impacto que causa a região pela necessidade de água. Queria aproveitar também para dizer que estive juntamente com o Johnson, com o Nina, com o Baiano, com o vereador Otacívio, que até pouco estava aqui nessa casa, discutindo as regras do campeonato municipal, que vai ser dado andamento, se iniciar, e lá a gente conseguia ver muitas demandas nesse sentido de apoio ao esporte. e eu queria pedir aos nobres colegas que a gente também nisso possa estar junto, porque tanto a parte de cultura, que é uma área que Ivo atua e atua muito bem, graças a Deus, parabéns pelas quadras, que eu achei linda de Marra Bicho. O esporte associado à cultura tira jovens das ruas, tira o tempo ocioso, consegue ajudar e muito, significativamente, o município nessa questão do combate à droga, no combate à criminalidade e no aprendizado. Muito importante, são projetos que podem fazer muita diferença no município para ajudar os pais que todo mundo ainda vive em correrias e muito ocupados e precisam desse suporte do município para ajudar na condução desse jovem que muitas vezes não tem uma ocupação e termina fazendo aquilo que não deve. Obrigado, era isso. Ok, mais alguém? Tem dois minutos? Verão Dendes, só pede que da brevidade realmente, enfim, os dois minutos, ainda temos a entrega do títio cidadão ao vereador Dendes e na sequência ao vereador Ivo. Obrigado, presidente, senhor presidente. Com relação à quadra do André Dias, porque se faz muito necessário aquela quadra há muitos anos, há vários anos, inclusive, a gente tem que ser justo. Um pedido que sempre eu fiz de outras gestões e nunca que se fez de fato uma reforma naquela quadra porque ela beneficia o Arisco, as comunidades circovizinhas, o Batoque já tem uma quadra lá, graças a Deus, mas também até para torneios, jogos amistosos que nós tínhamos, os jovens precisos, os adolescentes, as crianças, é o que temos hoje lá, não tem uma outra atividade cultural, enfim, eu gostaria que o prefeito olhasse com bons olhos porque eu gostaria mesmo pessoalmente agradecer, ele vinha a público agradecer o trabalho que ele venha fazer lá, certo? Não é só pedir, é quando fazer e a gente também agradecer. E no mais, para outro momento, a gente vai trazer aqui outras situações também, e cada, vamos aqui abarrotar de situações, mas toda a nossa sessão aqui vai ter algo novo para que a gente possa trazer essas informações para o gestor. E, às vezes, às vezes não chegam, não é? Mas é isso. Obrigado. Parabéns, vereador Dentes, a mesa que agradece. Com a palavra, vereador Ivo. É notório saber que eu trabalhei durante duas gestões, três, como técnico da cultura de Alto Santo. Produzi, produzi cultura, fundei a Associação Cultural de Eusebra no Teatro, que trouxe, dentre muitas benesses, festivais, através do edital de incentivo à arte do governo estadual, e que, durante muito tempo, foi feito um trabalho de berço, um trabalho de base dentro das escolas, onde a gente, onde, junto com a Secretaria de Educação, era escolhido um monitor de cultura. Esse monitor, ele teria dois trabalhos a se fazer durante o ano, que era o Festival de Quadrilhas, que iniciava, os ensaios começam logo no começo do ano, e o Festival de Teatro das Escolas Públicas. Agora, como a gente tem duas secretarias, eu acho que a Secretaria de Eventos, também, que fica muito à frente dessa parte dentro do Executivo, dentro da Prefeitura, e a Secretaria de Cultura. Então, é preocupante quando a gente não vê essa base cultural, um lugar sem cultura é um lugar sem vida. Então, a gente precisa, sim, ter um olhar mais voltado para a cultura. Eu sei que a cultura, muitas vezes, mediante as problemáticas, como pandemia, e a própria problemática do dia a dia, do povo, que necessita das estradas, necessita de outras benesses, mas a cultura, sim, se faz importante. mandar também um abraço para a Junina Outuva, que está representando o município por fora. Está bom? Parabéns, vereador. E estava fazendo falta desse seu pronunciamento voltado à cultura. Eu sei da identificação com você. Mais algum vereador? Só deixar aqui um abraço a todos que organizam o esporte, que eu sei que é muito complicado lutar com mais de 500 pessoas. Só deixar um abraço a todos que façam um bom campeonato. Parabéns, vereador Johnson, vereador Fábio, fala lá, vereador Felipe, não, vereador pequeno. Vai falar, Fábio? Só mandar um abraço aqui para todos os meus colegas de trabalho no hospital, a todos da Secretaria de Saúde, e deixar registrado que, enquanto profissional de saúde, a gente tem que buscar valorizar todos os profissionais, criar piso, valorizar de alguma forma que o profissional se sinta motivado. Porque, diante dessa pandemia nesses, ultimamente, dois anos, que foi forte mesmo, a gente via profissionais com depressão, profissionais perdendo a vida para tentar salvar a vida do outro, e a questão do reconhecimento por parte de algumas autoridades, não só no Alto Santo, mas em todo o município, a gente não via prevalecer. A gente vê essa luta que a enfermagem está enfrentando no Senado há 20 anos para aprovar um priso a nível federal, e se bota tranco e até agora não conseguiu aprovar. Então, a gente poderia dar um pontapé diferente e começar aqui pelo nosso município. Tem municípios muito menores que valorizam os profissionais e pagam salários mais dignos, e que aqui eu abro uma aspa e um parêntese para parabenizar o prefeito Joani, porque a gente, quando fez o concurso, a gente só ganhava um salário mínimo. Quando ele assumiu, botou uma gratificação, e agora, no projeto para o concurso, já melhorou o salário, botou como um nível de 1.500 reais. Então, assim, não é muita coisa, mas já é uma ajuda para quem não tinha muita coisa, já melhora, né? E só agradecer, dizer que a gente está à disposição, vamos trabalhar incansavelmente, e todos os nossos colegas aqui, o que tiver de bom para construir, para melhorar para o nosso Alto Santo, pode contar comigo. Muito obrigado. Certeza, vereador Pequeno, todos os profissionais de saúde hoje sentirem-se aqui representados por V. Exª. Com a palavra, vereador Filipe Messier. Presidente, é só agradecer a Deus por esse momento mais uma vez, mais uma reunião abençoada, que o menino Deus possa abençoar a todos os altos santenses. E é só isso, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Filipe. Com a palavra, vereador André Cabó. Bom dia, mais uma vez, presidente, colegas vereadores, público, nos assiste aqui presente. Meu presidente, o momento é dizer aos nobres colegas e novos vereadores que realmente chegaram aqui com vontade e com certeza colegas vereadores, vocês vão fazer um belíssimo trabalho para esse município. vereador Deno, Ivo, Pequeno, Fabinho, nosso colega Felipe, também que está aqui já desde o ano passado, primeiro mandato, mas um cara que também está abrindo as portas para o público. Sabemos, Felipe, que o público, o povo, precisa muito, precisa muito da gente. Como os colegas vereadores de Itabueira falaram, presidente, que o poder legislativo é muito importante, mas é o mais cobrado. Então, vamos se unir com o nosso secretário, com o nosso prefeito para fazer o melhor para o povo do nosso alto santo. Presidente, o momento é só que o menino Deus ilumine todos nós. Um abraço e fique com Deus. Amém, vereador. E o vereador Levi abriu a mão, não vai falar. Queria convidar, que possa se dirigir para a frente da tribuna, a jovem Raíssa Maia Martins. Queria convidar o vereador Levi da Marçane Bessa, autor, autor da indicação, e passar para as mãos do vereador Levi da Marçane Bessa, o título de cidadão, que ele vai, hora, fazer essa entrega. Raíssa, sinta-se auto-sentência a partir de então. sei que já de coração já é, apesar também de ser filha de uma auto-sentência, nosso conterrâneo. Sabe o que é o nome dela? Ela é filha do nosso grande amigo Tico. Que Deus abençoe. Encerradas as explicações pessoais, está encerrada a presente sessão, convidando a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, às nove horas da manhã, no próximo sábado, dia nove. Que o menino Deus possa abençoar cada um de nós. queremos mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.